Música Eu queria deixar os parabéns a vocês que compõem, todo esse excrete que transmite tão bem as informações desse nosso município E aos telespectadores e a população em geral, tem o prazer de ter a notícia online, a notícia ao vivo E com as pessoas que são da terra e é formado para isso Então parabéns TV Maracanã, parabéns aos cidadãos de Maracanã por um veículo tão responsável e tão grande alcance como a TV Maracanã Música